E aí pessoal, vamos falar aqui de Speak No Evil, esse filme ele me chamou muita atenção porque eu já tinha assistido a outro filme que é o original, porque essa é a versão americana né, e esse filme é terrível, terrível, e eu gostei bastante dessa versão americana porque ele trouxe um outro tipo de final que eu já estava ali esperando, ah eu já sei o que vai acontecer, aquela história, é só um remake, mas não, ele tem um final diferente que proporciona uma outra perspectiva desse filme. Então aqui a gente tem esse filme que trata sobre a permissão das pessoas né, o quanto se deixa levar pelas pessoas, as pessoas acabam conseguindo te manipular e tu nem dá conta daquilo que está acontecendo, um casal frustrado acaba conhecendo um casal que aparentemente parece super descolado, super bem sucedido, e eles acabam ali nutrindo uma inveja, vamos dizer assim, mas também uma admiração pelo aquele relacionamento e tudo mais. E as coisas vão acontecendo, a gente tem o James McVoy aqui, muito, muito bom, eu gosto muito desse ator, mas ele está num papel assim que ele realmente te deixa numa saia justa, porque tu sente que como que tu vai dizer não pra aquela pessoa, ao mesmo tempo tu pensa, mas meu Deus é uma bizarrice, como é que a pessoa vai se submeter àquilo ali? E cada vez mais eles acabam se submetendo e aquilo vai acontecendo e tu vai se envolvendo, o final do filme tu fica numa maneira assim que tu não sabe mais o que sentir, mas aquilo vai te tomando conta e até que tu fica naquela agonia que tu não sabe mais o que fazer e tu pensa, meu Deus, o que que eu ia fazer nessa situação? Porque a gente tem pessoas que têm mais facilidade em dizer não e impor limites às pessoas, mas tem outras que têm essa dificuldade, eu me vejo com essa dificuldade de às vezes não querer ser chata e acabar fazendo coisas que não são tão alinhadas aos meus princípios, vamos dizer assim, porque é que nem no filme, a mulher era vegetariana, ela falou que era vegetariana, várias cenas enfatizou isso e tem uma cena que o Paddy, que é o James McAvoy, acaba obrigando ela a provar ali a comida maravilhosa feita de carne que ele fez, então são todas as coisas que ele vai testando pra ver até onde eles vão, se aquilo vai evoluindo e eles vão conseguindo manipular de uma certa maneira, nossa gente, esse filme assim é bem, bem legal.